Doutor de Marcianos e Bogones, obrigado. Bom dia, como estão? Já sei que pode ser que estejamos um pouco assim com sono por causa do fim de semana, ontem à noite, vamos ver se a gente acorda enquanto apresentamos. Isto será uma co-apresentação com Lefteris e eu, mas houve um problema na agenda em termos de horário, Lefteris não pôde estar presente. Bom, vou falar sobre Bogones e Marcianos. Parece algo do espaço extraterrestre. Bom, aqui temos que fazer o nosso disclaimer de marca, porque nós temos companhias que são concorrência. Então, uma rápida olhada na agenda. Quem é o Tim Cumberg, nosso BGP, quais são os prefixos de Bogones, por que nós nos preocupamos com isso, o que nós estamos vendo, o que nós podemos fazer a respeito e quais são os comentários finais e perguntas. Vamos ter um espacinho para perguntas no final. Meu nome é John Brown, eu sou CC e SSP, também sou piloto comercial, venho fazendo coisas na internet há muito tempo, eu já tenho uma barba cinza agora. Eu trabalhei em roteamento da internet para a ICANN, há muito tempo, fiz muitas coisas técnicas na internet e participei globalmente dos NOGs. Como Carlos e seus companheiros disseram, os NOGs são globalmente os que ajudam a construir a nossa comunidade, ajudam a construir a colaboração. Até os concorrentes ajudam quando chegam nos NOGs. Essa parte da concorrência, da competitividade fica de lado e as pessoas se unem para desfrutar juntos, para resolver problemas juntos. Então, eu encorajo vocês a participar dos NOGs e ajudar a resolver as questões. Lefters é o cofundador do código BGP. BGP, tem um mestrado da Royal Holloway, da Universidade de Londres, ele é apaixonado pelo roteamento do BGP, ele acha que os problemas não acontecem na internet, mas se vocês quiserem procurá-lo, também usem o e-mail e também aí vocês podem encontrar a página deles. Team Camry, nós somos uma organização de cibersegurança. Nos últimos 10 anos, 15 anos, vimos trabalhando muito contra as atividades maliciosas na internet. Muitos de vocês nos conhecem pelos serviços comunitários que fornecemos, através dos nossos programas de alcance, de monitoramento e de vários outros serviços, serviços de pogons. E vou falar um pouco sobre isso também. Se vocês têm um C-Cert, vocês provavelmente conhecem este trabalho, porque nós temos muitos programas aí. O código BGP, a missão do código BGP é de empoderar os nossos usuários em tempo real para saber o que está acontecendo com as rotas de BGP e evitar os sequestros. Eles trabalham em centenas de pontos ao longo do mundo, em tabelas de roteamento, para ver o que está acontecendo, sempre monitorando esse trabalho. Vocês têm aí o link para poder olhar nos nossos slides. O que é legal sobre o código BGP é que é parte do DNA, do núcleo de uma organização, porque são todos aqueles que trabalham em projetos de código aberto. Aqui são os criadores da Artemis, com uma série de informações. Esse pessoal realmente conhece muito sobre o BGP, roteamento de BGP. Então, o que são os Borgons? Os Borgons são, tradicionalmente, rotas que não deveriam estar na internet. Poderiam ser rotas que poderiam ser um... Cigenat, o espaço de endereços de Cigenat e outros que estão alocados pelo IEDF e a IANA. Nós temos um serviço que a gente oferece, o serviço de anúncio de Borgons. Borgons, e nós temos esses, não apenas os prefixos reservados, mas também os prefixos que são alocados nos REERS, que não foram alocados, que estão na reserva. Então, antes de a gente alocar esse backup, antes de alocá-los, eles mantêm isso e veem que está tudo limpo, tudo claro, antes de que eles mandem, os devolvam para a comunidade. Então, nesse tipo de... Nesse tempo em que os rautas ficam em uma espécie de limbo, os agentes maliciosos podem usar esses IPs, mas, em geral, esses endereços IPs não deveriam estar na tabela mundial de roteamento da internet. Aqui tem uma lista dos marcianos, que são os Borgons. Vem que tem o... Temos o 19... Tem as RFCs aqui que falam sobre espaço privado, que é o 1918. Tem outros espaços de endereços que são usados para testes e assim por diante. E vemos que tanto para IPv4 e IPv6 tem esses marcianos. Nenhum desses prefixos deveriam ser mostrados na tabela global de roteamento BGP, seja para IPv4 e IPv6. Então, o que podemos dizer dos ASNs dos Borgons? Semelhante com os prefixos das ASNs, ASNs reservadas não deveriam ser usadas, que são reservadas, não deveriam ser usadas ou publicadas. Estão reservadas para usos especiais por um RFC, não fazem parte de um bloco atribuído para um RIR pela IANA e não são alocados ao LIR ou por nenhum RIR. Vocês podem aprender um pouco mais sobre isso se vocês clicarem no link. Então, vão aprender mais sobre Borgons, Borgons e marcianos. E aqui temos uma lista dos ASNs reservados que não deveriam estar publicados mundialmente. Eles são, não são, tem vários que não são alocados, então, mas isso ocorre que varia e vocês deveriam ter sempre uma lista atualizada. Estes aqui são para documentações e exemplos, estes são ASNs privados. e temos os USNs dos últimos 16 bits. Então, por que é que nós nos preocupamos com os Borgons? Em geral, eles são uma coisa que está ali visível por causa de uma configuração errada. não configuraram, alguém não configurou o router corretamente. Então, com o endereço errado, ou o número errado, e você está rodando, você coloca um número e você está rodando num número diferente, e isso aparece na sua tabela de roteamento, você redistribui, isso para seu tráfego, ou seus peers por BGP. E isso, em geral, é um erro de configuração, vamos tratar um pouquinho mais sobre isso depois. Também tem prefixos que não deveriam estar aí, são, de fato, são prefixos reservados, que não deveriam fazer parte da tabela de roteamento, e os atores maliciosos sabem disso e os usam. Então, eles vão injetar essas rotas na rota mundial de roteamento e vão usá-los para outras atividades maliciosas. E ao injetá-los na tabela de roteamento, e sendo aceitos por um peer, ou por um provedor de tráfego, o que acontece é que, então, nós lhes permitimos que o tráfego TCP ocorra. E também pode ser um endereço que pode ser usado para spoofing. Agora, se vocês querem replicar, tem que ter um caminho que vocês... E tem que voltar, quando você manda o pacote TCP para a Lucimara, ela tem que conhecer um caminho para devolver esse pacote para mim. Então, ao injetar um BOGON, um prefixo que não deveria estar na tabela de roteamento, colocando lá, então, permite ao roteador dela como fazer para me devolver o pacote. E eu posso usá-lo e alavancá-lo para atividades maliciosas. Os BOGONs IASN também podem ser usados para sequestro de rotas. Tem alguns prefixos que são usados com BOGONs IASN, e foram anunciados esses prefixos com todos os IASN, sabendo que eu não tenho os atributos ou a habilidade para falar quem é a pessoa, quem é a organização que está anunciando essas rotas. Então, sem essa capacidade de ter atribuições, porque tanto o IASN e BOGON não estão documentados, então, eu posso continuar e aproveitar isso para atividades maliciosas. Então, pensem se eu, mesmo que eu faça esses cuidados por BGP, me cuidando dos ataques, o alcance pode ser limitado, pode ser uma coisa regional, porque eu estou, como eu ouvi, assim, vou usar meus amigos do Brasil como exemplo, se eu mando para ela e ela aceita essa rota, e eles têm a capacidade de rotas, então, pode ser que seja somente local para o Brasil, mas quando vai para Miami, ele vai ser filtrado por outro provedor de tráfego e não continue passando, mas como ator malicioso, o que eu posso fazer, a única coisa que eu faço, eu vou imitar um banco, fazer de conta que sou um banco no Brasil, eu vou estabelecer essa conectividade no Brasil, eu não estou interessado em colocar essa conectividade nos Estados Unidos, Então, o que é que estamos vendo lá fora? O código BGP, TeamSara and Code BGP, estavam olhando as rotas de, além de ver as rotas de monitoramento, de roteamento, fomos ver o que mais que a gente podia ver, vimos centenas de informações, centenas de, ou milhares de anúncios de IPs e SNs, de bogões, que não deveriam estar na tabela de roteamento global, ou também vimos alguns, hoje de manhã, eu estive dando uma olhada, e tinha um monte de barra 20, que todos começavam com 10, e todos eram recebidos por múltiplas sondas de BGP na internet, e todos tinham muitos AS no caminho, então múltiplos provedores estão transmitindo e redistribuindo estes IPs privados, também encontrei IPs que atualmente são reservados dentro do RIR, faz parte da lista de bogões, que também não estão sendo filtrados, mas estão sendo redistribuídos, está se colocando pressão nos peers, nos grupos de XP, ou provedores de tráfego, eu também achei números de AS, que estão oferecendo tráfego, eles estão no meio do path AS, e não estão sendo usados como sabe, mas estão na metade deste caminho, e agem como se fossem provedores transitivos para este espaço, estão sendo deixados passar, eles não deveriam estar ali, os números AS reservados, que estão oferecendo tráfego, que estão no meio de um caminho AS, ou um AS path, também tem usados os RIRs que não estão atualizados, eu tenho uma série de números de AS, e eu não falo de quais RIRs eles são, mas tem uma lista de números de AS, no juiz do RIR, me devolve a resposta, de que não encontra nenhum registro, não encontrou registro, mas esse AS está anunciando, esses setenta e tantos prefixos, e tem fluxo de tráfego, então, quem é que anuncia? E quando você dá uma olhada no histórico do AS, você vê que o AS foi alocado, ou atribuído a um provedor, faz 28 anos, e foi atualizado também por última vez, 28 anos atrás, mas então a informação do juiz, então está em branco, não existe, nós temos que estar cientes disso, nossa pesquisa está em andamento, vamos ter mais para compartilhar ao longo do ano, porque vamos identificar muito mais coisas sobre as redes e os prefixos, e vamos procurar montar uma lista de coisas que precisam ser consertadas, algumas dessas coisas a gente já fez no relatório, mas eu gostaria de ter um pouco de uma atitude mais proativa para falar aos nossos operadores de rede, o que podemos fazer sobre isso, os ISPs precisam validar os filtros externos, os prefixos que vocês usam, isso é, os filtros que vocês usam para permitir que os prefixos saiam para os seus vizinhos BGP, para peering ou tráfego ou para seus clientes, vocês precisam filtrá-los, vocês precisam ter certeza de que os filtros sejam atualizados e vocês só permitem passar prefixos válidos, o que é um prefixo válido? O prefixo válido que vocês identificam, sabem de onde veio, de quem é o dono e que ele é legítimo, não é um endereço privado, não é uma coisa que não deveria estar aí, vocês devem filtrar os seus downstreams, o que os seus peers estão mandando para vocês, eu trabalhei no ISP por muitos anos, 17 anos, e às vezes eu recebia a cada semana ou a cada mês, por favor atualize seu filtro, eu disse assim, ok, vou atualizar meu filtro, mas então eu fui ver se estava tudo configurado exatamente, esse meu provedor de tráfego também sabe que tem que filtrar e assim por diante. Agora, honestamente, esse é o nosso trabalho, nós temos que ter certeza de que mantemos esses filtros e os seus prefixos atualizados. Eu estabeleci um router da MicroTik para que seja um provedor de tráfego de teste, e tenho uma tabela de tráfego, parece roteador, para ver o que os meus provedores de tráfego podem ver, eu posso ver os anúncios de BGP, e tudo mais. Também podem usar o feed de BGP de Borgon, do Team Simon, para isso atualizado, isso vai ajudá-los a não enviar tráfego para esses prefixos de Borgon. Então, vocês podem ter certeza de que seu router vai, o roteador vai deixar ao lado, não vai deixar passar esse tráfego que vem com Borgons, porque nós, nós temos 192, 1668, agora se vocês veem um endereço que não é esse, vocês vão querer ter certeza de que vocês não jogam fora tráfego, o que é importante, interno. Então, vocês têm que ter cuidado e conhecer sua rede muito bem. Os REIRs têm que ter certeza de que seus registros de ASN, e IP estão atualizados. O meu pedido é se um ASN não foi alocado, deve se marcar como não alocado e não deixar um espaço em branco. Eu deveria ter uma resposta positiva, ou foi alocado ou não foi alocado, e isso fica muito claro e não tem erro quando a gente vê. Alguns comentários finais? Muitos disto está ligando à limpeza da rede. Nós acordamos de manhã, a gente toma um banho, não vai querer cheirar mal assim na frente das pessoas, e a gente não quer que a nossa rede também esteja cheirando mal. Então, procurem que suas redes não cheirem mal, que vocês validam as rotas recebidas por vizinhos, incluindo o ASN de origem. Garantam que vocês validam, que estão mandando aos pares, aos vizinhos de BGP. Isso não é um processo que se faz uma única vez, vocês precisam fazer isso permanentemente. Então, a cada mês, a cada trimestre, voltem a validar, atualizem seus filtros, tenham certeza de que as informações são corretas e válidas. Quando você tem um ISP, ou um cliente que vai embora, que vai para algum outro lugar, tenha certeza de que vocês vão remover toda a sua configuração de sua rede. Tirem tudo isso dos registros de roteamento, se vocês estão usando alguma ferramenta para rotear. E se vocês precisam de ajuda para configurar, sintam-se à vontade de entrar em contato. Aqui temos este e-mail, outreach.simru.com e nós não temos nenhum problema de compartilhar com vocês os nossos exemplos para ajudá-los a configurar e que vocês possam ter uma rede muito mais limpa, muito mais sadia. E também queria agradecer a CodeBGP por sua ajuda e nos permitir dar uma olhada nas suas tabelas de roteamento e todos os pontos que eles têm de roteamento. E que a gente foi vendo juntos onde estão, de onde que vêm esses prefixos de Bogans ou de sequestros. Foi um erro de configuração, é uma atividade maliciosa que está ocorrendo. Então, o meu chamado para vocês hoje é, usem os momentos quando vocês vão para casa, falem com os engenheiros e falem com esses demais pessoas também, falem com elas e passem a rever o que vocês estão colocando na tabela mundial de roteamento, o que é válido e o que não é válido. Então, devem remover o que não é válido, de forma a não permitir que os agentes maliciosos possam instalar esses Bogans ou fazer sequestros, fazer atividade miliciosa. Tendo acabado com isso, me pergunto se alguém tem perguntas aqui. Eu tenho um dispositivo de tradução, então se vocês querem fazer perguntas em espanhol ou português, sintam-se à vontade, porque o tradutor vai me... o intérprete vai me dar as informações exatas sobre o que vocês querem. Aqui apareceu o Carlos, meu Deus. Eu vou falar espanhol, que assim é mais fácil para todos. Eu não tenho uma pergunta. Primeiro, eu tenho um comentário, que eu acho que essa ideia de validar os Bogans de ESN é de muito valor e é uma coisa que todos deveríamos começar a fazer. Eu tenho um comentário sobre o arquivo dos RIRs. Você, John, fala que nós deveríamos marcar que são não alocados. O arquivo dos RIRs não existe o estado unassigned. Tem allocated, assigned, available e reserved. Então, como comentário para todos, os únicos sistemas autônomos que deveriam ser visualizados na tabela de roteamento são os que estão marcados como allocated ou assigned. Os reserved não deveriam ser vistos e os available também não, porque são available para serem alocados. Então, tem uma dificuldade que é que às vezes nós não sabemos se o sistema autônomo foi alocado ou não, se alguma organização recebeu alguma vez um bloco de sistemas autônomos. Não sei se existe o caso, mas poderia acontecer que recebeu um bloco de sistema autônomo para subalocar. Nós poderíamos não saber se foi alocado ou não. Poderia aparecer como allocated, mas é um caso bastante difícil, que deveria acontecer muito poucas vezes. Então, com essa ressalva, qualquer erro que você, John, ou qualquer outro encontrar no arquivo do LACNIC, informem-nos, por favor, porque houve casos que tinham espaços legados que era preciso corrigir, porque não estavam bem refletidos no registro. E para nós, às vezes, é difícil perceber. Se vocês identificarem situações como essas, por gentileza, nos mandem essas informações. Obrigada. Obrigado, Carlos. O que eu queria falar era assim, eles não parecem ser um problema do LACNIC, independente de qual é o RIR, mas eram IESs que tinham sido alocados previamente para organizações. Se a gente vai atrás, como esse que eu falei, de há 28 anos, ele foi atribuído faz uns 28 anos. E nos registros históricos, vocês veem nesse caso, que tinha há 28 anos a última atualização. Quando você vai no RIR quem é ele, vocês vão colocar esse número de S, vocês vão encontrar que não tem registro. Então, a minha preocupação é como é que a gente verifica como está na tabela de roteamento. Eles estão agindo como... Eles oferecem serviços de roteamento, como sabemos quem são eles, como falamos com eles se precisarmos. E, na minha opinião, deveria ser... Não, não tem resposta. Não deveria ser, não tem resposta. Deveria ocorrer uma resposta positiva que vem do banco de dados. Agora está disponível, está reservado, está... De forma que a gente possa saber qual é a situação desse AES. Isso é o que eu estou tentando transmitir para que a gente possa realmente saber qual é a situação desses AES. Será que a gente pode ligar o microfone? Sim. Muito claro. Minha única preocupação é que, como fala do estado Anasai, não alocado, não atribuído, só existem esses quatro estados que eu falei. É só... Se vocês procurarem Anasai, vocês não vão encontrá-los. Vão encontrar os quatro que eu falei. E é importante entender a semântica desses quatro estados. Eu concordo totalmente com o John, que tem coisas muito antigas nos bancos de dados, que ficaram em alguma migração de bancos de dados ou de papéis para bancos de dados. Embora existam nos registros históricos, ficaram em branco. Então, reitero, se vocês encontrarem esse tipo de coisas, por favor, nos avisem para que possamos corrigi-las. Eu acho que é uma das coisas fundamentais e importantes para os REERS é manter o registro e o RUIS atualizado. Totalmente. Como uma pérola, no evento de LACNIC em Lima, eu acho que foi em 2015, a gente recuperou um AS que fazia 18 anos, tinha sido alocado e todo o registro tinha se perdido. A gente fez uma representação semelhante a essa e a pessoa que tinha feito esse registro a primeira vez estava na sala, chegou para falar com a gente e a gente conseguiu regularizá-lo. É só uma breve pergunta. Foi interessante essa questão dos bogus. Eu estive vendo a questão da configuração de diferentes vendors. Eu uso muito o Microtik, por exemplo, para o Remote Address. Como eu posso me comunicar com alguém de vocês para fazer essa configuração se eu quiser implementar essa questão para me proteger dos bogus? Com certeza. Então... Aqui, esse é o e-mail para você entrar em contato conosco. Outreach.com C-Y-M-R-U.com Mande um e-mail, refira no e-mail que você estava aqui na minha apresentação e eles vão mandar o e-mail para mim e eu vou ajudá-lo. Muito obrigada. Disponha. Mais alguma pergunta ou comentário? Ainda temos alguns minutos. Eu sei que tem perguntas por aí. Eu sei que vocês estavam se perguntando. Será que eu faço essa pergunta? Será que não? Não fiquem acanhados. Perguntem. Bom, eu acho que isso conclui a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, John. Obrigada, John. A seguir, vou convidar para subir aqui a Eric Dias, que vai apresentar sobre Merak no setor público. Isso springa, Obrigada, John. Obrigado.